Boas boas, open na área, eu estou no meu servidor, e estou praticamente a acabar o morro Estou a fazer uma série lá no youtube, mas agora vou-vos mostrar como é que se faz um legendário rex e é da seguinte maneira, primeiro tenho que chegar ao level 150, antes eu spawnava no mapa só que acho que ele fazia lagar os servers e então o criador tirou o legendário rex da spawner então o que eu só tenho que fazer é chegar ao level 150 aqui e desbloquear estes engramas desbloqueei este matando um rex, se eu não me engano acho que é o Apex ou Prime Apex rex ou Prime Alph rex que eu só tenho que matar desbloqueei este engrama, ou é o do do rex, sei que é um dos 2 que desbloqueei este engrama depois chegar a 150 eu desbloqueei estes 3 engramas, só tem que ser a 150 como eu estou a 190 eu consegui desbloquear e não se esqueçam de acompanhar no tweets e no youtube dei aquela força e vamos fazer isto eu não sei o que é que vai sair daqui sinceramente eu posso ir à minha base buscar uma pessoa no máximo de XP para ver se vai fazer muita diferença mas deixa-me ir à minha casa buscar uma pessoa no máximo de XP e vamos ver o que é que vai sair daqui eu nunca fiz isto nem vi vídeos não mostra nada eu só vi onde tem o mod tem lá a descrição não é a wiki mas como se fosse acho que é model porque diz lá vocês clicam e lá diz como é que se faz o legendário eu como percebo mais ou menos em inglês eu vi que o cara falou estava lá escrito né eu acho que é uma pessoa tinha chegada a 150 e tem que fazer tudo é verdade tem que fazer todos os selecionais e desbloquear todos os selecionais estes aqui tem que desbloquear todos acho que tem que desbloquear esta parte aqui toda esta área tem que desbloquear para poder liberar o engrado deixa-me só ver aqui vou pôr aqui o max possible vou pôr lá eu não sei se vai fazer diferença no eternal eu sei que faz diferença já estou no tier como podem ver tive que ser tive que pôr o mod das seeds é um trabalho de canimento porque para fazer estes dinos aqui é preciso muita guarda dentro e sem mod das seeds ia demorar muito muito tempo mas aqui está eu vou pôr a pressão máxima de respira que eu não sei sinceramente o que é ela já está no máximo não sei o que vai ser daqui nem sei se vai ser para matar não sei se é para tomar nem sei não sei vamos descobrir junto o que é que acontece tem que ser o alfa é o flame play para alfa não sei se é isso que tem que fazer 3,2,1 que foi vou misturar aqui será que ele é endomado agora tinha medo de ser endomado ou não vou tirar o capaciente vamos ver junto o que vai acontecer vamos ver junto o que vai acontecer eu nunca fiz isto não sei não sei não sei o que vai acontecer mas tem-se que liberar os celestiais digamos são aquelas bosses não sei o que vai acontecer está a sair um fogo estranho de algum tempo não sei o que vai acontecer está a acontecer alguma coisa ou não não está quase não está quase não sei o que vai acontecer não sei se ela é forte não é mas aí está supostamente o Legendary Rex que é o que vai acontecer que agora não aparece no mar para ver se é que quero votar mesmo noooossa é para isto noooossa me consiga ter uma milita sentia doída vivo noooossa noooossa não vamos testar não vamos testar não 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 sério eu nunca vi nenhum nunca tinha visto parece que eu jogava o mapa para lá para cima e eu acho que era foi mais ou menos isso porque eu li e pesquisei eles tiraram o Legendary eu tenho aqui uma célula acho que não é esta célula acho que não é esta célula acho que não é vou fazer aqui uma célula acho que eu teria a célula mas também não interessa noooossa quanto é que ele está dando sem o par a média daqueles está dando 44 60 mil a média daqueles veio com boa vida 50 50 noooossa quanto é que isto dá dá 47 mil foda-me muito pouco vou processar 60 mil aqui ah ok ah ok já dá-se 30 mil assim está bem até passou a média daqueles está mais forte do que aqueles vamos fazer o Cien o Cien mandava furado muito bem o Cien mandava furado vamos fazer . . . .. . . . . . . Ok Isso vai ser Ele Eu não sei se você tem que fazer Eu não sei se você tem que fazer Eu não sei se você tem que fazer Eu tenho que fazer Ok, eu estou aqui Nossa! Nossa! Estão bem que eu me quero usar! Olha! O que é? Nossa! Ok! Como é assim? Só pra mim! Nossa! E sem um par! Nossa! Tem que ser forte! Se dá pra clonar isso aí! Muito forte! Mas bem bom! Isso aqui veio mal! Muito mal! Não sei se quanto a som influencia nele! Mas... Também é como a mil! Aqueles 6 milhões que abramos no lugar! Não aceitarem o Legendário Rex! Espero que tenham gostado! Até a próxima! E... Deixem nome para ele ali nos comentários! Fiquem bem! Não esqueçam de... Deixarem um like! Apoiar o canal! E acompanhem-me lá na Twitch! Até a próxima! Até a próxima! É... Até a próxima! É... Tchau! 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 Tchau!